Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nasci em 1936 na Bahia e passei pouco tempo morando com a minha mãe. Naquela época era comum os filhos viverem na casa de outros parentes devido a situação financeira. E a minha mãe teve 14 filhos e todos, exceto meu irmão mais novo, que tinha entre 8 ou 9 anos na época, saíram para morar com algum parente ou padrinho e comigo não foi diferente. Hoje, vivi todas as experiências que um ser humano pode enfrentar. Fui bem acolhido, sofri maus tratos, passei fome e também tive muita fartura. Depois de enfrentar essas dificuldades da vida, eu fui morar com a minha madrinha, a Dona Bina. Ela era uma mulher forte, decidida, do tipo que não aceitava meios termos. Na casa dela era tudo ou nada, ninguém levava uma vida fácil. E como eu nunca fui de depender dos outros, eu era quem menos causava problemas para a madrinha. E arrumei um trabalho na roça. E o dono da fazenda gostou do meu desempenho, então me ofereceu uma posição em uma outra fazenda que ele possuía, mais distante. E eu vi a oportunidade como algo positivo e comuniquei a decisão à madrinha. No entanto, ela não ficou satisfeita e me acusou de ingratidão e disse que não fazia gosto na minha partida. Mas mesmo assim, eu decidi seguir em frente. E no dia da mudança, enquanto eu estava arrumando as minhas malas, ela entrou no quarto e tirou uma das malas da minha mão, dizendo que se eu estava deixando a casa dela, iria sair apenas com a roupa do corpo como entrei. Ela deixou claro que se eu quisesse a mala de volta, eu teria que ficar. Olha, sem querer brigas ou tristeza para ela e para mim, agradeci a minha madrinha por tudo e parti apenas com a roupa que vestia. A madrinha levou uns bons anos para me perdoar, mas acabou perdoando. Porém, a nossa relação nunca mais foi a mesma. E na fazenda do seu Nico, eu desfrutava de muitas regalias, incluindo uma casa de dois cômodos só para mim. Isso despertava inveja de alguns dos outros trabalhadores. E tudo que eu fazia de diferente, acabava chegando aos ouvidos do patrão. Inclusive, houve falsos testemunhos ao meu respeito. Mas o seu Nico não se importava, pois para ele o que importava mesmo era o meu trabalho. E em um certo dia, ele convocou uma reunião com os outros empregados. E deixou claro que se alguém entrasse em seu escritório para reclamar do outro colega de trabalho, ele mandaria embora e depois não adiantava chorar. Eu era praticamente o braço direito dele. Mas infelizmente o meu patrão acabou adoecendo e precisou vender a fazenda. Ele não tinha condições de continuar administrando tudo. A sua esposa e seus filhos não tinham a mesma habilidade e dedicação que ele. E com muita dor no coração, ele decidiu passar a fazenda para frente. E o novo patrão era osso duro de roer. E mudou todas as regras da fazenda. No entanto, o único benefício que ele permitiu foi que eu continuasse morando na minha casa. Nisso ele não se opôs, mas diminuiu meu salário, dizendo que era pelo aluguel. Aos pouquinhos, o novo dono da fazenda trouxe a família dele. Primeiro veio a esposa, depois o filho e por último, as duas filhas, Ana Mara e Olga. E as meninas. As meninas eram um espetáculo. Pareciam até duas bonequinhas. E é claro que os moços da fazenda ficaram de olho nelas. Mas, sinceramente, elas eram moças finas, estudadas de outro nível. Nunca mesmo queriam se interessar por um de nós. Eu nem me empolguei. Mesmo que elas fossem de deixar qualquer um babando. Mas, com toda a agitação dos empregados, o seu Lourenço fez uma reunião séria. E deixou bem claro que ninguém devia ficar de olho nas filhas dele. Ou fazendo graça. Tanto a Ana Maria quanto a Olga não eram para o nosso bico. E que a gente se colocasse no nosso lugar de empregado. E estava avisado. Bom, para mim, recado dado era recado cumprido. Eu tinha muita coisa para fazer. Pois, o que não faltava era trabalho na fazenda. E um dia, o seu Lourenço me chamou e disse. Que tinha conversado com o meu antigo patrão. E esse confirmou que eu, que eu era confiável. E ele estava precisando de homens de confiança. Por isso, ele decidiu me promover a supervisor dos colegas. O que, como sempre, deixou os outros homens revoltados. Eles reclamavam que eu sempre conseguia os melhores privilégios. E que não era justo eu ser o único a ter oportunidades. Eu, um rapaz de 23 anos alto, forte, bonito. Despertei o encanto das filhas do seu Lourenço. E acreditem ou não. Mas as duas mostraram interesse por mim. Porém, a Ana Mara, quem conquistou meu coração. Ela era a mais delicada, romântica, simples. E compartilhava os mesmos gostos e interesses. A Ana Mara sempre dava um jeito de me encontrar. Dizendo que havia sonhado comigo a noite toda. E mal podia esperar para conversarmos com o pai dela sobre nós. Não vou mentir, que sentia até um frio na espinha quando ela começava com essas conversas. Eu sabia que o seu Lourenço, o seu Lourenço não ia aceitar o nosso namoro. Ele já tinha deixado claro que as filhas dele não eram para o nosso bico. E por isso, sempre pedia para a Ana Mara me deixar em paz. E parar de ficar criando coisa na cabeça. E por mais que eu gostasse dela, eu não podia deixar ela ficar criando expectativa entre nós. E insistia para a Ana procurar um rapaz que estivesse mais à altura dela. Porém, a Ana Mara dizia que não ligava para dinheiro. E que gostava de mim, até mesmo numa casa de sapê. Só bastava eu dizer sim que ela fugia comigo. Mas eu não podia tirar aquela menina do conforto que ela vivia. E por bastante tempo, eu relutei. A Olga, a irmã dela, era a outra que vivia me seguindo pelos campos. Uma vez, essa danadinha ficou sem roupa na minha frente. E se jogou no rio, me convidando para nadar com ela. Mas eu rapidamente peguei o meu cavalo e corri para bem longe. E por causa disso, ela contou para o pai dela, que eu estava espiando enquanto ela se banhava. E eu quase perdi o meu emprego por causa disso. Mas depois de muita pressão do pai da Olga, para saber a verdade, ela acabou confessando que eu era inocente. E por isso, eu evitava a Olga. Essa era uma que eu não queria conversa. E acabei cedendo às investidas da Ana Mara. E começamos a namorar escondidos. Tínhamos que ser muito discretos. Porque ninguém podia desconfiar. Confesso que cada encontro era uma avalanche de emoções. A gente não sabia onde aquilo iria nos levar. O problema era que a gente não conseguia ficar muito tempo longe um do outro. E acabamos indo além. E eu fui o primeiro homem da Ana Mara. A Ana acabou contando para a Olga sobre o nosso relacionamento. E ela correu para contar para o pai. Mesmo com a irmã implorando para não fazer isso. A Olga disse que era um absurdo uma moça rica se envolver com um pobre coitado como eu. E por preocupação com a felicidade dela, decidiu contar para o pai. Antes que a Ana Mara fizesse algo errado. Mas aquilo que ela fez não foi por preocupação. E a gente sabia muito bem o que era. E foi um momento dramático. O seu Lourenço bateu na Ana Mara e a mandou para a casa dos avós. Enquanto a mim, além de levar uma surra que me deixou na cama por dois dias. Eu fui demitido. E depois desse dia, fiquei um bom tempo sem ver a minha amada Ana Mara. Bom, consegui um outro emprego em uma fazenda. E um dia, quando eu fui à cidade com o meu novo patrão, encontrei a Olga. Ela que veio falar comigo. Me puxou pelo braço e disse que eu tinha me envolvido com a mulher errada. E que quem dormia com criança a acordava mijado. E olha que ela tinha me avisado que a Ana Mara era muito infantil. E que nunca lutaria por mim. Pelo contrário. A santinha da irmã dela já estava noiva de outro. E com o casamento marcado para o final do ano. A Olga riu de mim. E falou que eu só tinha sido usado. Eu fiquei furioso. E pedi para ela sumir da minha frente. Dizendo que o veneno dela estava escorrendo. E eu não queria ser contaminado. E finalizei a nossa conversa. Não contente. A Olga começou a me xingar de boia fria chifrudo. O meu patrão foi quem não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo. Então eu tive que explicar tudo para ele. E o seu Dirceu. Conhecendo bem o seu Lourenço. Me aconselhou a manter distância dela. E de qualquer pessoa daquela família. Ele alertou. Que eu poderia enfrentar consequências graves. Pois o seu Lourenço era um homem de poucas palavras. Mas de atitudes maléficas. E suspeitas. E ele não queria amizade com um homem assim de jeito nenhum. Realmente a Ana Mara se casou. E eu dei um jeito de entrar na fazenda sem ser visto. O casamento dela foi um luxo só. Com muita comida e bebida. Já que as duas famílias tinham muitas posses. E quando vi a Ana Mara vestida de noiva ao lado do pai. Confesso que senti vontade de ir até lá e arrancá-la dos braços do seu Lourenço. Mas como fazer aquilo e ainda sair ileso? Se eu fizesse aquilo com certeza. Eu sairia morto da fazenda. E por isso fiquei quieto. Escondido. E sofrendo ao ver a mulher que eu amava. Se casando com o outro. Chorei muito. E sofri por muito tempo. A dor desse amor. Então eu decidi que era a hora de seguir em frente. Sair da região. E me despedir de alguns colegas. E prometi que assim que me estabelecesse na vida. Entraria em contato com eles. Principalmente o Emiliano. Um querido amigo de longa data. Esse foi o único que voltei para visitar. E deixei o meu endereço. Saí da Bahia sem o rumo definido. Porque eu já não tinha mais a minha mãe. Nem o meu pai por perto. Os meus irmãos estavam espalhados pelo mundo. E procurá-los levaria muito tempo. Então peguei o dinheiro que tinha ganhado com o trabalho. As minhas poucas roupas. E fui para o terminal rodoviário. E lá eu fiz. Unidunite. E acabei comprando uma passagem com destino a São Paulo. No meio do caminho conheci o Genésio. Um pastor evangélico. Ele passou toda a viagem falando sobre Jesus. E como ele havia transformado a sua vida. Fiquei emocionado quando ele compartilhou que durante um assalto. Levou dois tiros na cabeça. E não morreu porque Jesus colocou a mão. Ele contou que estava afastado da igreja na época. E que a sua mãe sempre o lembrava dos ensinamentos de Cristo. Mas ele resistia em voltar ao caminho da fé. E um dia depois de sair de um baile com os amigos. Eles se depararam com um assalto. E todos correram deixando ele para trás. E o bandido não só levou todo o seu dinheiro. Mas também disparou dois tiros certeiros em sua cabeça. No entanto para a glória de Deus. O Genésio sobreviveu. Tornando-se um testemunho vivo do poder divino. E afirmou que para uma pessoa dar certo na vida. Tinha que andar com Jesus como o melhor amigo. E me perguntou se eu já tinha Jesus como amigo. E eu respondi que sim. Disse a ele que por onde eu passava. As pessoas sempre demonstravam muita fé nele. E mesmo que inconscientemente quando as coisas apertavam. Era para Jesus que nós recorríamos. E eu era um daqueles que em momentos difíceis. Clamava por Cristo. E durante a nossa conversa. O Genésio me contou que morava em São Paulo com a família. Era dono do próprio negócio. E pastor que era o que mais gostava de ser. O meu colega de assento havia vindo a Bahia. Para visitar um parente doente. E confiava plenamente que Cristo era poderoso para realizar milagres. Eu também falei um pouco de mim. E assim trocamos informações. Até chegarmos ao nosso destino. Peguei a minha mala. Me despedi do Genésio. E comecei a andar sem destino certo. Qualquer lugar parecia ser o destino. Quando você não tem o rumo definido. E para minha surpresa. O Genésio me chamou. E disse que sentia Deus o incomodando. E não era certo me deixar sozinho nesse mundão de meu Deus. Ainda mais para um garoto como eu. Mais acostumado com o campo. O Genésio me levou para a sua casa. E me apresentou a sua família. Como a casa não era muito grande. Ele perguntou se eu me importava em dormir no galpão onde ele trabalhava. E eu respondi que não. E que qualquer lugar para mim estava ótimo. E o Genésio me ensinou o ofício de soldador. E eu comecei a gostar. Como eu não gostava de sair de bailes de bagunça. Eu trabalhava sem parar. Inclusive nos finais de semana e feriados. Entrei de cabeça no trabalho. Ocupando a minha mente com as tarefas diárias. No entanto, mesmo ocupado. A Ana Mara insistia em aparecer nas minhas lembranças. Era como se ela me chamasse para perto. E eu vivia brigando com os meus sentimentos. E passei a frequentar a igreja. Entreguei a minha vida a Jesus. E fiz dele o meu melhor amigo. A esposa do Genésio, a Vilma. Me apresentou a Maria Rita. Insinuando que ela era uma moça de Deus. E que eu não encontraria outra igual em nenhum lugar. E de tanto eles falarem, mesmo sem gostar dela. Eu decidi dar uma chance. A Maria Rita desejava se casar. Queria ter filhos. Queria construir uma família. E eu não me decidia. Até que o pai dela me colocou contra a parede. E eu não tive como dizer não. E marcamos a data do nosso casamento. E casei triste. Porque eu não amava a Maria Rita. E para piorar, ela se transformou em uma pessoa completamente diferente do que eu imaginava. Ela se mostrava boazinha na rua. Mas em casa se comportava de forma terrível. Até o coisa ruim perdia feio para ela. E no primeiro ano de casados. Já não suportava mais a Maria Rita. E decidi que queria me separar. No entanto, naquela época, o processo de separação não era tão simples como hoje em dia. E acabei não conseguindo me separar dela. E carreguei aquela cruz até o seu último dia. E do nosso casamento, tivemos a Eliana. A minha filha era a única coisa que me dava forças para continuar. Ela era o refrigério da minha alma. E foi um choque avassalador. Quando descobrimos que a Elianinha havia nascido surda. Não sabíamos como lidar com aquela situação. E a minha esposa chegou a sugerir que a surdez da nossa filha era resultado de pecado. Afirmando que ela vivia em santidade. E que o pecado só poderia vir da minha parte. A Maria Rita me obrigou a fazer longos jejuns e campanhas. Mas nada trazia a audição da nossa filha de volta. Eu fui conversar com o pastor. E ele me aconselhou a não ter uma fé cega. Disse que independentemente de acreditar que Deus poderia fazer um milagre. Eu precisaria fazer a minha parte. E a minha parte era procurar ajuda. Incluindo médicos especializados. E quando eu falei com a minha esposa sobre a direção do pastor. Ela falou que eu estava sendo desobediente. E que se fosse para procurar ajuda médica. Que a menina morresse. Olha, eu fiquei chocado com a atitude da Maria Rita. Mas ela continuou pensando da mesma maneira. Mesmo quando descobriu que tinha câncer. E ela se recusou a se tratar. E infelizmente veio a falecer em um período muito curto de tempo. E eu precisei cuidar da minha filha sozinha. Aprender a falar com ela. E mesmo a Elianinha sofrendo preconceito. Eu a encorajei a perseguir os seus sonhos. E superar os desafios. E afirmei que pedra sempre haveria no caminho. E a Elianinha sabia que podia contar comigo. E a surdez não a limitou. Criei a minha filha para o mundo. E eu só queria que ela fosse feliz. E dizia para ela não ter pressa em nada. E deixasse tudo acontecer no seu tempo. Mas uma tragédia aconteceu com a minha filha. Ela foi atropelada e morreu. E eu me vi completamente arrasado. Sem forças para reagir. Foi como se o mundo ao meu redor parasse. Eu entrei em um ciclo de vícios em álcool. Tentando afogar a dor insuportável que eu sentia. Sabe, na minha cabeça. A bebida não permitiria eu sentir a dor. E eu podia seguir os meus dias anestesiado. Porém, em uma noite sombria, Deus falou comigo. Ele me lembrou que a minha filha já estava nos braços dele em paz. E que não precisava mais das minhas lágrimas. Deus me deu força para me levantar, ser corajoso e enfrentar a vida novamente. E aos poucos, eu fui me levantando. Após esse momento de revelação, eu decidi retomar a minha vida. Voltei ao trabalho e me reconectei com a minha fé frequentando a igreja regularmente. Eu sentia um desejo profundo de fazer algo significativo com a minha vida. Então, me dediquei a ajudar outras pessoas. Percebi que não queria mais viver apenas para mim mesmo. Mas sim para o próximo. E essa mudança trouxe um novo propósito à minha vida. E durante um longo período, evitei me envolver em relacionamentos. No entanto, eu recebi uma carta do meu amigo Emiliano. Informando que a Ana Mara estava me procurando. E foi até a casa dele para saber notícias minhas. Imagina, o meu coração sorriu novamente. E rapidamente respondi àquela carta pedindo pelo amor de Deus para ele passar o meu endereço para ela. E antes mesmo da carta chegar até o Emiliano, uma moça e um rapaz apareceram no meu portão. Eles se apresentaram como filhos da Ana Mara. E a simples menção do nome dela já mexeu profundamente comigo. Senti uma onda de emoção tão intensa que comecei a tremer. O nome dela ainda tinha um grande significado para mim. E a presença dos filhos dela na minha porta foi um momento muito emocionante. Convidei os dois jovens para entrar. E eles me revelaram que a mãe deles havia buscado por mim durante anos. E ao descobrirem a nossa história, decidiram agir como cupidos. Para eles, uma história tão bonita como a nossa não poderia terminar sem um desfecho adequado. Também compartilharam que perderam o pai quando eram pequenos. E que a mãe aprendeu a se virar na vida criando-os sozinha. Júlio e Eva estavam dispostos a me levar de volta à Bahia. E como eu não tinha nada a perder, eu decidi seguir com eles. E foi um momento verdadeiramente especial. Especialmente quando vi a Ana Mara. Parecia que o tempo não havia passado para ela. E quando eu desci do carro, e ela me avistou, a Ana Mara não conteve a emoção. Ela chorou e correu em minha direção, parecendo aquelas cenas de filmes. E a gente se esqueceu do mundo ao nosso redor. Choramos juntos. E eu compartilhei com a Ana Mara, que nunca deixei de pensar nela, nem um único dia. Ela também me confessou que eu estava sempre em seus pensamentos. Além disso, a Ana Mara me presenteou com um filho. Descobri que o Júlio, o bonitão, era fruto do nosso amor. E quando a Ana Mara falou, ele me abraçou e disse que sempre soube que não era filho do Raimundo. E que a mãe nunca escondeu a verdade dele. A Ana Mara me colocou a par de tudo. E contou que quando o pai soube da gravidez, deu dinheiro à família do marido dela para esconder a situação. E diante das dificuldades financeiras, o rapaz concordou em se casar. Mas a vida deles foi marcada por sofrimento e agressões. E a única coisa boa do casamento com o Raimundo foi a Eva. Ana Mara e eu pudemos continuar de onde havíamos parado. E todo dia, era motivo para eu agradecer pela segunda chance que Deus me deu. E quando a irmã da Ana Mara soube da minha presença, ela veio falar comigo. Pediu desculpas e admitiu que naquela época, ela era apenas uma garota mimada. Reconheceu seus erros e expressou arrependimento pelo seu comportamento. E que desejava que eu e a Ana fôssemos felizes. Dos meus três irmãos, eu consegui contato com nove. O restante sumiu pelo mundo mesmo e não deixaram rastros. O Genésio e a sua esposa continuam vivos e saudáveis. Mesmo na idade avançada, ele ainda espalha o amor de Cristo. Infelizmente, a minha amada Ana Mara faleceu em 2020, devido a Covid-19. O que foi um golpe muito duro e doloroso para mim. E mesmo diante das perdas, eu aprendi a confiar em Deus. E saber que Ele sabe o que é bom para nós. Já não tenho mais a força de um menino. Mas ainda faço uma coisinha aqui, outra ali. E tenho meu filho, Júlio, para ficar de olho em mim, como ele costuma dizer. Júlio e Eva me cuidam com muito amor e carinho. Tenho seis netos e dois bisnetos.